Música 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 Descante encobrado, Subacito sai de choco Daniel Alves de primeira! Golosso! Gol! Música 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 É isso aí. É, é isso aí. Não é o que você faz isso. É isso aí. Obrigado. 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 Aplausos 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.